Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou essa música mesmo? Ó, ela vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabitão, enquanto eu aperte um fininho E vários amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara, e vem fazendo assim E vem fazendo assim Marque motor, tamo junto, é nóis Olha o flash que eu tô Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Pedro Vino Oficial Rapaziada, tô aqui na cidade de Brasília É verdade Tô aqui na cidade de Brasília, rapaziada, você que é de Brasília É, muito obrigado, deixa seu like, curte, compartilha aqui, beleza? Beleza Rapaziada, é um vídeo pequeno, vídeo básico É, só um passeio mesmo, tá ali a garotada jogando bola Né? Tá a garotadinha jogando bola, como vocês estão vendo E é isso aí rapaziada Quero agradecer a todos vocês que nos seguem, vocês que nos curtem também Vai vir vídeos novos aí no canal É, eu tô viajando esses dias É, provavelmente não vai ter vídeo no final de semana agora A não ser esse que eu vou postar agora, beleza? E ali tá o gordinho rasta É incrível Tá gordinho teclas, o oficial E é isso aí rapaziada, curte, compartilha, se inscreva no canal Quero mandar aquele salve especial pra galera da Bahia Que tá sempre nos assistindo, sempre nos ajudando O Bismarck, canal NVA99 O Lucas Neves lá de Rio de Janeiro, de Saquarema E é isso aí, tamo junto Deus abençoe o coração de vocês E qualquer coisa, qualquer novidade A gente vai tá colocando aqui no vídeo pra vocês Beleza? Então fica com o vídeo aí Que o vídeo não acabou Espero que vocês curtam, comentem e compartilhem Valeu, vamos que... Ela olhou quando eu passei, eu te impressionei Gata de... Gata de... Tiraram o pneu de fora. 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 E aí